O Esquadrão Onça da Base Aérea de Campo Grande comemorou o aniversário. O Festas e Eventos TV esteve lá para registrar tudo, para você começar a assistir agora. O primeiro, 15º grupo de aviação, conhecido como Esquadrão Onça, comemorou 42 anos de muito trabalho e importantes missões. O Esquadrão Onça é um esquadrão de transporte da Força Aérea Brasileira. Ele é voltado para transporte de carga, suporte logístico, é uma missão tanto de paz quanto de guerra, além de transporte pessoal e uma ligação. Hoje nós somos o braço, digamos, aéreo das Forças Armadas aqui na região centro-oeste em termos de transporte de carga, equipamento pessoal. Um exemplo foi a Operação Serrana, ano passado, quando nós levamos donativos aqui da cidade morena e da região para os desabrigados do Rio. Da mesma forma, nós atuamos em conjunto com o Comando Militar do Oeste, nas missões de patrulhamento dessa região aqui, levando homens e equipamentos para os destacamentos do Exército ao longo da nossa fronteira na região centro-oeste. A história do Esquadrão Onça é respeitada pela coragem e admiráveis serviços prestados à sociedade. Ele tem um passado glorioso aqui junto ao Estado do Mato Grosso do Sul, quando ainda não era na integração do Estado do Mato Grosso. E é uma unidade modelo, uma unidade de exemplo que nós temos na Força Aérea, sediada nessa cidade maravilhosa de Campo Grande, de forma que para nós é um motivo de muita honra a gente participar da comoração como essa, porque junta tudo isso. Força Aérea Força Aérea Um abraço e obrigado pela visita. Festas e Eventos TV Todo mundo vê Obrigado.